E aí galera, voltei! Professor André Assinara para a gente continuar o nosso raciocínio aqui na energia mecânica. Eu te falei, olha só, te falei sobre energia cinética, a gente conversou sobre energia potencial graficinal, você sabe tudo sobre energia potencial elástica, só que eu não falei nada ainda da energia mecânica, que é o que dá o nome do capítulo. Professor do céu, fiquei pensando nisso. O que é energia mecânica? Meu, já te falo, é simples, é fácil, é suave e super importante. Olha só, nós vimos essas três equações aqui, não foi? Energia cinética é mv2, mv² sobre 2, energia potencial graficinal é mgh, e energia potencial elástica é kx² sobre 2. O que é energia mecânica, povo? Energia mecânica é a soma dessas três energias só. É isso, em um certo ponto, a soma das três energias dá a energia mecânica. Então, o conceito de energia mecânica é energia cinética, mais energia potencial graficinal, mais energia potencial elástica. Se eu somar as três, eu tenho o megazor das energias, que é a energia mecânica. Show? Beleza? Então, esse é o conceito. Finalmente, fechamos as quatro energias agora. Mas, o que você tem que saber? O que você tem que se ligar? Se este apagador está aqui em cima da mesa, certo? Tá, prof. Que tipo de energia ele tem aí? Ele tem energia potencial graficinal, porque tem uma certa altura a mesa. Beleza, prof. Ele não tem energia cinética, não tem energia potencial elástica. Então, a gente fala que a energia mecânica deste apagador é exatamente igual à energia potencial graficinal dele. Fechou? É a soma. Beleza. Esse aqui pode ser zero, prof? Pode. Esse aqui pode ser zero? Pode. E esse aqui vai ser um valor qualquer. Pode ser zero isso e isso e só igual a isso? Pode também. Pode ser zero isso e isso e só igual a isso? Também, sem problema nenhum. Fechou? Mas só saiba que a energia mecânica é a soma das três. Só que qual que é a parte importante? A parte importante é o que a gente chama de conservação de energia mecânica. Daí fica importante. O negócio fica massa. Que é o seguinte, um exemplo. Dá uma olhada nisso aqui. Eu falei sobre a montanha russa, falei da primeira subida e tal. E eu já vi uma questão de prova que era assim. Olha que questão legalzinha. Vou mandar para você tentar descobrir a resposta. Eu tenho um quase looping ali. Não é um loop que eu não fechei. Então eu tenho um, sei lá, um caracol ali. Sei lá o que que é isso. Enfim, eu tenho aqui quatro pontos. Coloca aí quatro pontos para mim. Coloca o ponto A. Coloca o ponto B. Coloca o ponto C, que está alinhado com o ponto A. E coloca o ponto D aqui, ó. Ponto D deste lado de cá. Então coloca esses quatro pontos para mim aí. Pode ser? E alinhado com o ponto C. Deixa uma bolinha aqui. Tá, prof. Beleza. Tem os quatro pontos e a bolinha. Qual que é a pergunta da questão? Olha que perguntinha legal. Pergunta da questão é o seguinte. Eu estou segurando a bolinha. Quando eu soltá-la, ela vai descer, certo? Pela gravidade, ela vai descer. Não tem atrito na jogada. Melhor dos mundos. Não tem atrito na jogada. Até onde ela vai? É a pergunta da questão. Alternativas para você poder escolher, ficar um pouquinho mais fácil. Ó, alternativas. Quando eu soltar, ela vai descer. E quando ela descer, ela vai até o ponto A e para. Por quê? Não sei, né? Tem alternativa A, ela para no ponto A. Alternativa B. Ela vai até o ponto B e volta. Então, vai até o ponto B e volta. Essa é a B. Alternativa C. Vai até o ponto C e cai. Alternativa D. Ela vai até o ponto D e continua o movimento forever and ever. O que você acha? Continua o movimento para sempre aqui. Não tem atrito. Lembre-se. Beleza. E letra E é. Ela vai até o ponto D. Chegou no ponto D, ela pula para o B. Daí volta para o D. Pula para o B. Volta para o D. Pula para o B. Volta para o D. Ué? Enfim. É a letra E. O que você acha? Até onde a bolinha vai? Professor, peraí, peraí. Deixa eu ver. Não tem atrito, né, professor? É. Tem gravidade, né? Ela vai cair. Resposta, por favor. Resposta. Olha só. Ela vai até exatamente o ponto C e cai. O efeito sonoro, sei o que faço, né? Ela cai. Por que, professor? Assim, se você entender isso aqui, você vai entender tudo para sempre forever. Tipo assim. Que tipo de energia, de novo, essa bolinha tem aqui no topo? Tem só energia potencial gravitacional. Por que, prof? Porque ela tem altura, né? Se tem altura, tem energia potencial gravitacional. Tem energia cinética? Não. Porque ela está parada. Vamos supositar, vamos supor que a bolinha tem a energia total aqui e vale 100 joules. Beleza? Quando eu soltar, ela vai transformar essa energia cinética, isso é natural, essa energia potencial em energia cinética. E ela vai, quando ela chegar aqui, por exemplo, pegar um ponto qualquer, ela chegou ali, ela vai ter tanto energia potencial gravitacional quanto energia cinética. Se a potencial vale 60 joules, a cinética vai valer 40 joules, porque o total tem que dar 100. O que isso quer dizer, povô? Como não tem atrito para roubar energia, quer dizer que a energia mecânica, ela se conserva. Ah, professor, como assim? Eu não entendi. Fala aí de novo. Fala. Embora você pudesse só voltar ao vídeo. Mas eu falo. Sem problema nenhum. A energia mecânica, ela se conserva. O que quer dizer isso? A energia mecânica, neste ponto, é exatamente igual à energia mecânica, neste ponto. Ó, é 100 e aqui também é 100. Mas o que está acontecendo no meio do caminho? Uma energia está se transformando em outra energia. Tudo dentro da energia mecânica. Então, ó, energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. Quando chegar aqui, quanto que vale a potencial gravitacional? Vale quanto? Vale zero. Por que que vale zero? Porque não tem altura, né? A altura é igual a zero. Então, energia potencial vale zero. Agora, a energia cinética vai valer quanto? Vale 100 joules. Isso! Vale 100 joules. Isso quer dizer que toda a energia potencial do início transformou em energia cinética. E se tem energia cinética de 100 joules, este ponto é o ponto de velocidade máxima. Ó, pra quem gosta aí, ponto de velocidade máxima. E a partir daqui, ele começa a subir. Ele começa a subir, quer dizer que a velocidade vai se transformando em altura novamente. Energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional novamente. Na mesma altura aqui, ó, neste ponto, adivinha. Quanto que vale a energia potencial gravitacional? 60, né? E a energia cinética? Vai ter que valer 40, né, prof? Exatamente. Por quê? Porque o total tem que dar 100. Isso se chama conservação da energia mecânica. Sucesso? Daí, continua. Chegou neste ponto aqui, ó. Chegou neste ponto aqui, que é igual a esse. A energia potencial gravitacional vale 100, ou seja, toda energia tá na potencial gravitacional e a energia cinética vai valer quanto? Energia cinética vai valer 0. Se a energia cinética vale 0, quer dizer que a velocidade é 0, ela cai. Chegou ali, parou, caiu. Fechou? Então, ó, tá aqui um exemplo legal pra falar sobre conservação da energia mecânica. Pra falar certinho pra você, a ideia é o seguinte, quando só houver, quando só tiver agindo nesta bola forças conservativas, ou seja, quem tá fazendo a bola cair é o peso dela, é a gravidade, confere? Se só houver forças conservativas agindo, quer dizer que a energia mecânica, ela se conserva. Como não tem mais nenhuma força externa, não tô empurrando nada, não tem atrito pra tirar energia, não tem nada que dê energia a mais, nem que tire energia, a conservação da energia mecânica. Fechou? E o que quer dizer isso? Quer dizer que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Ou seja, todas as questões que a gente vai resolver a partir de agora, que não tiver atrito na jogada, a energia mecânica antes vai ser igual à energia mecânica depois. Sucesso? Tudo bem? Deixa eu apagar esse exemplo aqui. E esse é o motivo pelo qual, voltando pra ideia da montanha-russa, que a primeira subida tem que ser maior. Tem que ser maior, que é o looping, que é pra ele conseguir ter velocidade suficiente pra ele dar uma volta ali, quando chegar no ponto C. Fechou? Tudo bem? Beleza. Então, ó, energia mecânica é a soma das energias, e parte importante é conservação da energia mecânica, tá? Energia mecânica antes igual à energia mecânica depois. Vamos lá, vamos dar uma praticadinha então. Vamos resolver essa questão junto aqui, ó. Um esportista tentando bater um recorde de velocidade em uma prancha, desce uma montanha a partir do repouso, de uma altura de 1.440 metros. Né? Tamanho do negócio, 1.440 metros. Calcule a velocidade atingida pelo esportista ao chegar à base da montanha, considerando o atrito desprezível. Fechou? Tem que estar com a pranchinha descendo a montanha. Se ele descer em linha reta, ele vai descer isso aqui, né? 1.440 metros. Beleza, prof? Então, ó, ele falou que o atrito é desprezível, não falou? Palavrinha mágica, ou seja, energia mecânica antes dele descer é igual à energia mecânica depois dele descer. Sucesso? Tudo bem? Tá. Daí, você pensa o seguinte comigo. Antes, vou colocar aqui, energia cinética mais energia potencial gravitacional antes. Depois, energia cinética mais energia potencial gravitacional, depois. Só escreve, mecânico mesmo, dedinho ali mexendo, escreve. E daí, pensa comigo. Antes, ele tá lá no topo, parado. Tem energia cinética? Não. Por quê? Porque ele tá parado. Se ele tá parado, não tem energia cinética. Esse aqui, ó, posso cortar fora. Se ele tá lá no topo, tem uma altura massa, quer dizer que tem energia potencial gravitacional, tá? O que eu vou fazer? Vou abrir aqui a equação. M vezes G vezes H. Sucesso? Igual. Quando chega lá na base, lá embaixo, vai ter energia cinética? Vai, porque ele vai chegar com uma velocidade enorme, meu. Agora, vai ter energia potencial gravitacional? Não, porque não tem altura. Então, posso cortar isso aqui, ó. Fora. Daí, fica M vezes V ao quadrado sobre 2. Ó, o que ele pede para calcular? A velocidade desse carinha aí. Daí, é só jogar os valores e acabou. Professor, ele não me deu a massa do carinho. Isso quer dizer o quê? Quando não tem atrito, a massa não interfere. Então, eu posso, ó, como tem massa de um lado e massa do outro, posso cortar fora, sacou? Daí, fica, ó, gravidade 10. A altura é de 1.440 metros. Meu, isso aqui é 1 quilômetro e 400. É 1.440 metros. É uma altura grande, hein? E a velocidade, eu quero saber. Então, fica V ao quadrado sobre 2. E aí, vamos calcular isso aí. Aqui dá 14.400 vezes 2 dá 28.800. Então, V ao quadrado é igual a 28.800. V igual a raiz de 28.800. Deixa eu ver aqui rapidão. Raiz quadrada de 28.800. Dá 169,7. 169,7 metros por segundo. Em quilômetros por hora. Só por curiosidade. Já está resolvida a questão, tá? Só por curiosidade. Vezes 3,6. 610 quilômetros por hora, aproximadamente. Então, se ele descer em linha reta, assim, ó. Ele vai ter essa velocidade de 610 quilômetros por hora. Olha que doideira. Por isso que os caras não descem assim. Quando você vê os caras nas Olimpíadas de inverno, por exemplo. Os caras descem assim, ó. Na diagonal, né? Porque se ele descesse reto, ia ser uma velocidade giga enorme. Tá ali. Sucesso? Beleza? Resolvemos esse tipo de questão. Já. E essa aí? E essa questãozinha? Vamos fazer? Ó. Em uma montanha russa, um carrinho de 300 quilos de massa é abandonado do repouso de um ponto A a 5 metros de altura. Tá? Supondo que o atrito seja desprezível, calcula a energia cinética do carrinho no ponto C a 4 metros de altura. Então, ele quer saber a energia cinética do carrinho no ponto C, né? Tá, prof. Não tem atrito, professor? Ele falou. Atrito desprezível. Tá? Se não tem atrito, então a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Beleza, prof. Já deixei ali. Antes. Ele só tem altura. Não tem velocidade. Então, é energia potencial gravitacional antes. E depois? Depois aqui, ó. Ele vai ter energia cinética, que é o que ele quer. E vai ter energia potencial gravitacional também, porque tem altura. Então, tem os dois. Então, vou colocar aqui, ó. Energia cinética mais energia potencial gravitacional. O que eu tô fazendo? Tô falando que a energia mecânica está se conservando. Cara, todas as questões. Acabou. É isso. Beleza. Vou abrir as equações agora. É aqui da MGH do ponto A igual a energia cinética. Eu não vou abrir, porque é isso que ele quer. Ele quer que se calcule a energia cinética. Mais M vezes G vezes H no ponto C. Tá. Vamos lá. Então, a massa é 300 quilos. A altura é 5 metros. Então, fica 300 vezes 10 vezes 5 metros. Igual a energia cinética mais massa 300 quilos. Gravidade 10 e a altura no ponto C é 4 metros. 4 metros. E daí aqui dá 300 vezes 10, 3 mil. 3 mil vezes 5 dá 15 mil. 15 mil. Igual a energia cinética mais 12 mil. 12 mil. Beleza. Passei subtraindo. Fica a energia cinética igual a 15 mil menos 12 mil, que dá 3 mil joules. Então, essa seria a resposta dessa questãozinha aí. Qual que é o desafio que eu faço pra você? É fácil. Mas não vou fazer. É só um desafiozinho pra você fazer aí. Se você quiser, tá? Calcula a velocidade desse carrinho aqui, ó. Professor, como que eu faço isso? Energia cinética você calculou. E energia cinética é o quê? É MV ao quadrado sobre 2. É só jogar na forma. Calcula a velocidade naquele ponto. Só por curiosidade. Fechou? Mas, e daí eu deixo um desafio pra você. Esse desafio aí é, ó, literal. É uma questão literal. E é o desafio, questão 2 dos complementares. Tudo bem? Não é desafio 2, tá? É questão 2 dos complementares. Ô, professor. Tá bom. Então, fica aí a dica pra você. Faça o desafio. E fechou, povô. Valeu. Professor András fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.